Na última promoção do AliExpress, eu consegui comprar um Ryzen 5 5600 por R$ 566 e comprei um Ryzen 5 5500 por R$ 394. E não teve nenhum truque mirabolante aqui. Os 5600 teve impostos inclusos e os 5500 também teve impostos inclusos. Então, o que foi preciso para comprar esses processadores que são tão caros aqui no Brasil, de uma forma tão barata no AliExpress? Primeiramente, é claro, você precisaria estar ligado nas promoções e para isso, você se inscrever no nosso canal de promoções do Telegram, do WhatsApp e do Discord é fundamental. Vou deixar para vocês o link aqui na descrição. No domingo agora que passou, nossos canais de promoções ficaram recheados de vários produtos com ótimos descontos no AliExpress. Tinha headset, tinha teclado, mouse, processador, placa-mãe. Tudo que você pretendia comprar estava com preço bom. Agora, além disso, você precisava de uma segunda coisa que é ter moedas. No domingo mesmo, eu fiz também um vídeo com todos esses produtos que eu estou mostrando aqui. O vídeo está indo muito bem, o pessoal conseguiu aproveitar mesmo. Espero que você fique ligado no nosso canal do YouTube, pelo menos, para ver também as nossas lives, que às vezes eu faço até sorteio. E se você prestou atenção, a maior parte desses produtos, eles necessitavam de muitas moedas. Esse monitor aqui mesmo precisava de 2.000. O Aircooler, 1.400. Essa fonte SFX, 800 moedas. Outros processadores também precisavam de várias moedas. Aqui, a placa de vídeo, 2.000 moedas. Então, quem estava no dia conseguiu perceber que ainda dá para comprar coisa muito boa e barata no AliExpress, mas ao mesmo tempo que é bom que você tenha moedas de sobra. Eu falo isso há muito tempo, mas o pessoal parece que esquece, certo? Inclusive, hoje, no dia da gravação desse vídeo, 8 do 10, o AliExpress parou de contabilizar moedas pelo desktop, navegador normal, e agora está contabilizando somente pelo aplicativo. Isso significa que, provavelmente, eles estão preparando algo para o 11 do 11. 11 do 11, que é a maior promoção do AliExpress. É um grande evento, eles até chamam influências para fazer uma reunião antes desse evento, explicando como que será. Então, eles investem bastante, tem muito subsídio. Às vezes, tem joguinho, tem um monte de coisa que eles preparam. Eu acredito que eles vão preparar descontos de moedas, igual vocês viram nesse domingo. Então, é bom que você tenha. Eu mesmo gastei aquelas moedas lá, tem 1.700 agora. Eu preciso de mais moedas. E aí que entra o tema desse vídeo aqui. Eu estava falando com o Lacto, um dos meus modeladores mais antigos, acho que vocês conhecem ele. Ele conseguiu bolar uma fórmula de vocês automatizarem o recolhimento dessas moedas diariamente. Às vezes, você esquece, né? Para que quando chegue ali, dia 11 do 11, que vai ser daqui a um mês, vocês tenham pelo menos, pelo menos, 3 a 4 mil moedas. Então, vamos ao vídeo com o método. Todos os créditos aqui são do Lacto mesmo, então, resolvi deixar até a narração original dele, inalterada, né? E eu acho que vocês vão entender porque foi ele que bolou, então, ele é melhor para explicar até do que eu. Mas, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque isso, com certeza, te ajudará daqui a um mês. Muita gente que acordou hoje, nesse dia 8 de outubro, se deparou com essa tela aqui no AliExpress, onde você não consegue mais resgatar moedas no computador. Mas, ainda há uma maneira de resgatar as moedas estando no computador, porém, você irá resgatar somente as moedas do teu celular. Nós vamos utilizar o Automa, no caso, que é uma extensão para os navegadores baseados em Chromium, pode ser o Microsoft Edge ou o Google Chrome, por exemplo. Todo mundo usa, né? Ele irá modificar o User Agents do seu navegador. Em resumo, vai identificar se o teu computador é um celular ou computador. Para fazer isso, a gente vai precisar de utilizar a extensão chamada Automa. Para acessar ela, é só digitar automa.site e dar Enter. Aqui você vai ter o botão Get for Chrome. Aqui a gente foi redirecionado para a loja da Chrome Web Store. E aqui vai ter o botão de adicionar extensão. Aqui, no meu caso, está Remover, porque eu já possuo essa extensão. É o único botão que vai ter que remover, obviamente. Agora, novamente, no seu navegador. Você irá colar o link que eu deixei aí na descrição. E você chegará no Workflow, que é o Aliexpress CoinBots. Você adiciona a sua extensão. Aqui, no caso, eu já tenho. Ok. Aqui falou que ele conseguiu adicionar a extensão. Eu marco OK. Ele vai ampliar para mim a extensão. Mas, no caso aqui, se você quer executar, você volta para o seu navegador. Você clica em Extensões, aqui em cima. Clica no Automata. E clica no Play. Na que eu vou executar. Como vocês podem ver, ela já está executando e já está resgatando as moedas. Ele dá uma recarregada na página. E como vocês podem ver, ele foi executado essa parte do Aliexpress, onde ela não resgata moedas nenhuma. Mas, se por acaso o Aliexpress decida voltar a resgatar as moedas pelo computador, essa parte vai voltar a funcionar. Ela vai resgatar as moedas normalmente. Eu não tirei por causa disso. Agora, estando em uma conta nova, é só você abrir as suas extensões e dar Play na automação. Como vocês podem ver, ele está executando minimizado aqui. E agora, ele está fazendo as missões. Como vocês podem ver, ele está abrindo várias páginas. Mas, é no caso de redundância, caso essas missões não sejam completas. Após isso, a gente pode ver que ele vai parar por um tempo. Ele vai executar a mesma coisa novamente. Como vocês podem ver aqui, ele está ainda executando tudo certinho. E, em resumo, é isso. Caso você queira montar uma automação para ele executar sempre em um horário específico, você vem aqui no Trigger, dá dois cliques, Edit Trigger, adiciona num dia específico e você seleciona os dias que você quer. Vamos exemplificar aqui. Eu quero adicionar para todos os dias da semana, no horário meia-noite, por exemplo. Adiciono o tempo aqui. Ele foi adicionado aqui. Eu já cliquei duas vezes, porque eu já tenho dois aqui adicionados à meia-noite. E, como você pode ver, ele vai pedir para você salvar. E para você que quer a automação de executar num horário específico, você tem que fazer uma última alteração, que é vir aqui nas configurações do seu navegador, ir em Sistema e Desempenho e deixar essa opção chamada Início Rápido habilitado. Após isso, você vai no seu gerenciador de tarefas, vai inicializar, procura o seu navegador, no caso eu estou usando o Microsoft Edge, e vou em Habilitar a Inicialização. Por quê? Se o navegador não estiver sendo executado no momento, a extensão também não vai rodar junto. Então, ele não vai reconhecer a automação e ele não vai executar sozinho. Ele precisa estar rodando o navegador, em segundo plano, pelo menos. Depois de tudo isso, terminando o que a gente fez, irá funcionar tudo normal. O AliExpress vai resgatar as moedas no celular, mas você pode chegar no seu celular. Por exemplo, estando no seu celular, você pode abrir a seção de moedas, e aqui você tem a opção de ganhar minhas moedas, que é as missões que o computador acabou de fazer. Como você pode ver, algumas missões foram concluídas, porém tem algumas aqui que a gente não consegue fazer. Por exemplo, tocar em três itens na página para poder ganhar seis coins. Essas missões não são possíveis de fazer no computador, porque não aparecem, no caso, no navegador convencional, somente no aplicativo do AliExpress. Então a gente toca nos três itens, faz. Só que é opcional, no caso, porque a recompensa é bem baixa, mas todo esforço até é interessante de se fazer. As outras duas missões abaixo são sobre fazer compras, então não vai ser possível concluir por agora, porque eu não tenho nenhuma compra para fazer. Então é isso, em resumo, a gente se vê aí na próxima. Bem, eu acho que a explicação ficou simples, cinco minutinhos aí. Ele também explica até como que você automatiza para usar diariamente, mas você pode simplesmente pular essa parte e você mesmo ficar clicando aqui todo dia, você que sabe, né? Eu já vi aqui agora que realmente aumentou minha quantidade de moedas, mas eu já tinha visto ali no aplicativo no começo do dia, né? No começo do dia eu peguei 70 moedas e agora eu peguei mais umas 20 por aí, tá? Então dá para conseguir em torno de 100 moedas diárias, pode não ser muito, mas é uma forma fácil, automatizada de você fazer isso, para que você nem precise lembrar, né? Só você deixar configurado se você quiser assim, e aí quando chegar mês que vem você terá várias moedas para você poder comprar produtos com mais descontos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar o like também, e fique aliado às nossas lives, porque vai ter live especial do 11 do 11, não vai ser brincadeira não, também vou fazer sorteios, tá? Então se inscreva, participe das redes sociais, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!